Uma palestra no Observatório Oceânico abordou o uso da robótica na medição, aliás, da turbulência dos oceanos. Uma conferência que foi dada pelo cofundador e vice-presidente de uma organização internacional especialista em oceanografia física. Turbulência nos oceanos e formas, ou melhor, instrumentos de medição, é o uso da robótica nesta área. E a tradicional forma de fazer isso é com instrumentos que requer muita trabalho, muita gente, muita tempo, e agora é possível fazer isso com robótica instrumentos. Instrumentos, como o que você vê na tela, a glider, que podem fazer essas medidas continuamente, por muitos meses, sem alguém estar envolvido nas medidas, o que reduzir o custo de fazer essas medidas, tremendamente, por pelo menos um fator de 10, se não 100. Mas também extende a duração de que você pode fazer as medidas, para que você possa ter informação muito mais relícidas, estatística, sobre o oceano. Segundo este especialista, na Madeira há convite do Observatório Oceânico, uma grande mudança na forma de como mover os oceanos. Conferência no Madeira Tecnopole com este especialista envolvido em oceanografia física.